Hoje eu decidi Fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago o prazer Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Eu aceito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora eu como fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Qual é meus pedaços pra quebrar de novo? Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Agora eu como fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Qual é meus pedaços pra quebrar de novo? Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora eu como fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Qual é meus pedaços pra quebrar de novo? Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Agora eu como fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Qual é meus pedaços pra quebrar de novo? Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco